Olá, depois do mês dedicado ao combate do câncer de mama, o outubro rosa, chegou a vez do novembro azul para destacar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E a Prefeitura do Guarujá promove neste sábado, dia 8, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de seguimento ao sarampo. A meta é imunizar 95% das crianças do município que são alvo da campanha. Já a Prefeitura de Santos deu início nesta terça-feira, dia 4, às obras da Policlínica da Aparecida e também do Espaço do Idoso. Os equipamentos serão erguidos no terreno da antiga Caixa d'Água da Sabesp, que fica na Avenida Pedro Lessa, próxima ao Canal 5. E não perca neste final de semana uma matéria que fala sobre dislexia, como diagnosticar e os melhores tratamentos para o problema. E confira também neste final de semana uma reportagem que fala sobre medicamentos e como descartá-los corretamente, após o prazo de validade e também antes do prazo para doação. Leia estas e outras notícias em bocnews.com.br. Acesse nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e uma ótima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho